Permita-me repetir os dois pontos. A primeira e maior de todas as coisas é que Jesus jamais o abandona, mesmo você optando por deixá-lo de lado. Ele o ama infinitamente e nunca te deixará de lado. E a segunda, infinitas vezes menor do que a primeira, mas infinitamente necessária, é que eu me importo com você. Eu o amo. Sendo você o que for. Não tome essas duas coisas como simples clichês, porque não são. O mundo nos faz pensar errado, feio. Mas não é a imagem que ele coloca de nós que prevalece. Não é a imagem que ele coloca de nós que deve prevalecer. Largue de seu umbigo. Rumine seu interior verdadeiramente e se ame primeiramente. Será o primeiro passo para que reconheça seu coração como uma joia. Os demais como cada um. E Jesus então habitará gloriosamente. Eu acredito em você. Um dia alguém acreditou em mim. Alguém especial. Instrumento de Deus. Fez-se Jesus em minha vida. Permita-me retribuir o favor que me fizeram? Lohan. Esse é o meu nome. Bom pessoal, então esse é um pedacinho, né? Um pouquinho do nosso livro, do nosso projeto. Que vocês encontrarão na íntegra. Logo que, se Deus quiser, publicarmos. Certo? Eu espero que vocês gostem. Curtam bastante. E aqui a gente tem a capa do livro. Para mostrar para vocês. Só para a gente já começar a acostumar. Pretendemos que seja essa a capa. Certo? Ainda não está nada certo. Mas a gente pretende que seja algo assim. Com o rosto de uma criança. Não sei se vocês conseguem perceber. Uma lágrima. Um brilho no olhar. Um rosto triste. E por que este rosto? Né? Para demonstrar para a gente. Para remeter-nos a uma... A um sentimento. Qual o sentimento do pedófilo? Não é verdade? É muito fácil a gente chegar num pedófilo. Ou em alguém que cometa algum crime sexual ou afetivo. E julgá-lo. Não é verdade? Mas é muito difícil. Provavelmente impossível para muitos de nós. Chegarmos e olharmos nos olhos dessa pessoa. E enxergarmos o coração dela. O que o coração dela sofreu. Por que ela passou. Ninguém é o que é. Por acaso. À toa. Por simples prazer. Tem um porquê. Né? Então, a dica e o ensinamento que eu gostaria de passar para vocês com esse livro. É isso. A gente analisar melhor antes de julgar as situações. Primeiro que não cabe a nós julgarmos. Né? Mas, evitar me julgar as pessoas. Isso faz com que elas sofram muito. Né? É muito chato. É muito ruim. Eu fui acusado desse crime pederasta em um de meus trabalhos. E as pessoas que me acusaram nem me conheciam. Por eu ser um professor jovem. Né? Homem. Falar sobre o amor. Em sala de aula. Na verdade. Transmitir o amor. Reluzir o amor em mim. Não sei. Confundiram as coisas. São pessoas. Que não estão acostumadas com isso. E quando isso acontece. Ficam. Enfim. Confundem as coisas. Né? Tá certo. Eu concordo que deve sim ter um certo. Prezar pelos filhos. E prezar pelos filhos. É. Protegê-los. Mas antes da gente julgar. Critique. O seu pensamento de julgamento. Né? E nunca julgue uma pessoa. Chegue nela. Converse. Se você acha que ela realmente tem um problema. Chame a menina para conversar. Você e ela ali. Conversando. Quem sabe você não pode ajudar. Ao invés de só ficar analisando. Por meio. Através da sua vidraça embaçada. Então fica aí a dica pessoal. Fica aí o nosso vídeo. Nossa apresentação. Espero que vocês gostem. Divulguem aí para a galera. E espero que o nosso livro seja um sucesso. Para que eu possa publicar os demais. Né? Como eu já disse no outro vídeo. Eu ainda tenho mais sete para publicar. Sendo que um deles é um livro infantil. Os demais são. Termas assim. Também. Polêmicos. Mas. Bastante. Ensinativos. Não é verdade? Então. Fica aí galera. Abraço. Deus abençoe a todos aí. Valeu. Vamos divulgar hein. Por favor. E aí E aí E aí E aí Obrigado.